Em Pato Branco o ato começou às 10 horas da manhã Professores, pedagogos e funcionários das escolas vestindo preto, com faixas e cartazes inclusive pedindo a saída do secretário estadual de educação estavam no núcleo Mais um dia de greve contra a privatização das instituições públicas paranaenses Mais um dia de luta, terceiro dia da nossa greve da educação do estado do Paraná em contrariedade ao projeto de lei 345 que o governador Ratinho Júnior enviou para a LEP em regime de urgência e aprovaram ontem em tratoraço Infelizmente, mais uma vez o governador do estado do Paraná atacando a educação aprovou em regime de urgência e já sancionou a lei autorizando a privatização de 204 escolas no estado do Paraná ainda à noite No dia de amanhã todas as escolas já começarão a ser mobilizadas para que a comunidade escolar vote contrária A presidente da APP Sindicato explicou o que acontece com a privatização A privatização faz com que empresas possam participar da licitação e gerenciar a escola Hoje uma escola de 650 alunos gira em torno de 6 mil reais o valor do fundo rotativo por mês Isso dá menos de 10 reais por aluno para que o gestor, para que o diretor dessa escola consiga manter as atividades básicas dentro da escola desde folha a material escolar Com essa situação da privatização esse valor por mês é de 800 reais por aluno Uma escola de 650 alunos pode chegar a 600 mil reais por mês gerando um lucro líquido para essas empresas de 100 mil reais por mês por escola O ato de repúdio aconteceu pela manhã Às 18 horas haverá uma assembleia online Convidamos a todos e todos os educadores para estarem se inscrevendo no período da tarde para participar desta assembleia para que a categoria avalie em assembleia encerra ou dê continuidade a greve conforme for o desejo da categoria A greve contra a privatização proposta pelo governador do Paraná está com 70% de adesão na região sudoeste proporção menor desde o início segundo Juliana Barato